Eu mando um zap na rádio Eu mando um zap na rádio com o meu chegado Toca no rádio essa canção Diz pra morena, vem logo pra me correr, se não É, tchau, obrigada, fila, anda, adeus, paixão Pra morena, tu mexe comigo sim Pra morena, vou falar do coração Só tenho uma procura de amor E tô querendo acabar com a solidão Meu procriado na roça, tô cantando gato Só tenho chupro e não tenho frescura não Se tu quiser, eu te cubro de paixão Tá dado o meu recado, escuta aí esse bordão Eu mando um zap na rádio com o meu chegado Toca no rádio essa canção Diz pra morena, vem logo pra me correr, se não É, tchau, obrigada, vem, puxa o velho assim Eu mando um zap na rádio com o meu chegado Toca no rádio essa canção Diz pra morena, vem logo pra me correr, se não É, tchau, obrigada, fila, anda, adeus, paixão Sim, mano, vai, que a pista tá liberada E vamos dançar, moça Eu mando um zap na rádio com o meu chegado Toca no rádio essa canção Diz pra morena, vem logo pra me correr, se não E é, tchau, obrigada, fila, anda, adeus, paixão Com a morena, tu mexe com o velho assim Com a morena, vou falar do coração Sou o meu, a procura de amor E tô querendo acabar com a solidão Eu vou piar do meu, só porque eu tô gato Sou meio chupro e não tem frescura, não Se tu quiser, eu te cubro de paixão Tá dado o meu recado, escuta aí esse bordão Eu mando um zap na rádio com o meu chegado Toca no rádio essa canção Diz pra morena, vem logo pra me correr, se não E é, tchau, obrigada, fila, anda, adeus, paixão Eu mando um zap na rádio com o meu chegado Toca no rádio essa canção Diz pra morena, vem logo pra me correr, se não E é, tchau, obrigada, fila, anda, adeus, paixão Olha o trancor vem assim E essa bom tempo pra quebrar E vamos firme no trancor, o monarca batendo na boca Onde é o dia variado Nosso ideal é ver a sala cheia e a alma E se venha com vontade de tocar Cada sorriso estampado no rosto E aí, tchau, obrigada, velha, se abre com o contínuo E vamos meter no fichinho Tamo de volta no trancor, velho, fananeiro Na sala botada que nem o inimigo Escolta o canto da sala, levanta a polvadeira E o povo animado, dançando a paneira E vamos meter no fichinho E vamos meter no fichinho Eu vou derrota no trancor, velho, fananeiro Na sala botada que nem o formigueiro Escolta o canto da sala, levanta a polvadeira E o povo animado, dançando a paneira E volta no trancor, velho, fananeiro Na sala botada que nem o formigueiro Escolta o canto da sala, levanta a polvadeira E o povo animado, dançando a paneira E vem que tem que ganhar na paneira Não temos preguiça, não temos pra quebrar E vamos meter no trancor, o monarca Batendo na maca até o dia variado Nosso ideal é ver a sala cheia e a alma E se venha com vontade de tocar Cada sorriso estampado no rosto É aí que a gaitareia se abre com o rosto E vamos meter no fichinho E vamos meter no fichinho E vamos meter no fichinho E volta no trancor, velho, fananeiro Se vai na sala botada que nem o formigueiro Escolta o canto da sala, levanta a polvadeira E o povo animado, dançando a paneira E depois de dançar a paneira Meu gaitelo, velho Eu quero ver se sai aquela santa Vamos florear uma cordeira Na minha mesma garota assim É poço velho ao vivo pra vocês, assim Bom branco cambeiro Bem a moda antiga Florento antigas De alma gelada Eu trago esta sina De andar galderando Por viver cantando Não tenho morada Tocando em bailandas Na noite canteira Floreio a bandeira Com jeitão laleado Pois o meu destino É de ser cantador Na querência flor Onde eu fui criado Floreando a cordona Floreando um verso Me acampou Sou a voz do campo Quando a aula canta Sistema é o uso Que tem por ofício E esse subprodício De animar vai cantar E vamos por a corda Assim E tá ficando bonita Essa sala aí, professor É coisa linda, che Segura Procendo caminhos Em curto distâncias Me alocendo as ânsias Das sinais da beira A vida no campo Maldoro me arrasca Herança machaça E a unha bandeira Desses horizontes Vou de pago em pago O canto que trago Ao mundo ofereço Eu tô a liberdade Do viver-te ativo E no meu destino Ninguém bota preço Floreando a cordona Floreando a cordona A mulher sobre a campo Sou a voz do campo Quando a aula canta Sistema é o uso Que tem por ofício E esse subprodício De animar vai cantar Comer bonito Ver a força de um gaitaço Levanta os pés Mais pra sala Pra jacualhar a bandeira Como é bonito O floreto No teclado Para loiras e morenas Desse meu rincão amado Bonito mesmo É ver um baile se abrir Sou mágoa tão bom de ouvir Que um balanço Que não cai Como é bonito Ver o povo festejando Os dois não tá aqui dançando E lá não cantam se abogar Termino o baile Eu sou de um gaitaço A noite inteira Me faltou espaço Faltou espaço Para dançar Mas sobrou Olhares para namorar Termino o baile Eu sou de um gaitaço A noite inteira Me faltou espaço Faltou espaço Para dançar Mas sobrou Olhares para nós dançar Como é bonito Ver a força de um gaitaço Levando os meus braçal Pra chacoalhar a valerá Como é bonito Um floreio no teclado Para loiras e morenas Desse meu rincão amado Bonito mesmo É ver um baile se abrir Sou mágoa tão bom de ouvir Que um balanço Que não cai Como é bonito Ver o povo festejando Todos no baile Dançando E lá não cantam se abogar Termino o baile Eu sou de um gaitaço A noite inteira Me faltou espaço Faltou espaço Para dançar Mas sobrou Olhares para namorar Termino o baile Eu sou de um gaitaço A noite inteira Meu corpo esmaçou Todou espaço Para dançar Mas sobrou Olhares para namorar Quando esgaboça No meu peito Uma saudade Agarra as garras Pra ensinar Meu estadeiro Enquanto a tarde Já se apaga Pelos egos Minha alma sente Suas paixões E seus segredos Depois da noite Traz a lua Leve e calma Esses banhados Ergue vozes E cochichos Eu abro as asas Onduladas Do meu bala Porque me bate A sede louca Dos camichos Tira nas lindas Que me arrastam Pro surungo Num fim de mundo Onde cheve Uma cordeona Onde se embala Minha alma De campeiro Pelos noceiros Nas miradas Querem donas Querem donas Querem donas Ligas, vestiças Limonetas Curna olora Negras e claras se confundem na fumaça Meu coração é o mar perante nestas horas Passando a noite sem saber onde passa Mas quando sombras e a barras do horizonte Só restam rumos e inquietos pra seguir Porém mais vale pra um galtério esta saudade Do que não ter saudade alguma pra sentir Tirando as lindas que me arrastam pro surumbo Num fim de mundo onde geme uma cordeota Onde se embala minha alma de campeiro Pelos doceiros das miradas querentonas Põe a castração, a piava aí, meu galtério Chegando devagarante Eu só te sinto, não sai da sala que tá pegando É dois pra lá e dois pra cá pra ficar louco, devão Revolvando o poeira ao cinho e no terra Matendo o sincero sobre o pastoreio Refugio mestiço e bem golpeando o laço Cinja meu picaço atirando o freio Cê tem o meu mato e vem na madrugada Rola e senha lida no clarear do dia No fulano de campo a gritar tua boiada Pra vir pra mangueira numa manhã fria Puro no Brasil, arisco e ligeiro Atira os bocheiros do meu pulso amigo Carrotinho na tampa no ferro e no coice A conta do imparente é goteirar comigo Quem tem pé no braço armada, passe o cera Retorno com as caixas usando o tirador Já sai acarcado ao centro da mangueira Pronto pra fecheira do que um castrador Esta é a castração, aquela, meu velho Ó o chatezinho tá figurado, hein? Haha!